E sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dois temas muito legais. Um curioso e outro científico. Os dois são científicos, claro, mas um mais para a curiosidade e outro para a curiosidade em termos de saúde. Quais são? A primeira, que eu vou dizer, a curiosidade bem científica, como a inteligência artificial está ajudando a encontrar vida fora da Terra, extraterrestre. E nós estamos muito, muito próximos, como vocês vão ver a reportagem lá de fora, de 2024, de 26 de fevereiro de 2024, como estamos muito pertos de encontrar. Talvez não vida consciente ainda, mas existem algumas moléculas que já estão sendo encontradas que reagem ao sol, por exemplo. Já vão falar sobre isso, mas também vamos falar hoje sobre saúde. Qual o melhor tipo de sal para a sua saúde? Qual o sal que você deve consumir cientificamente para a sua saúde ficar em dia? Você não pode retirar todo o sal que o corpo humano precisa deste complemento. Não que o sódio seja essencial, mas não pode faltar alguns elementos no seu corpo, porque em excesso é ruim, lógico, sabemos, mas também se você retirar é pior ainda. Então, qual é o melhor? Qual é a dosagem melhor? Isso também, cientificamente, qual foi feito uma análise de vários sal, o sal do Himalaia, o sal refinado, o sal normal, enfim. Todos os tipos de sal que a gente pode encontrar no mercado, qual a melhor e a dosagem diária que você precisa para ter uma vida legal. Então, vamos iniciar aqui conversando sobre o que está atrás de mim, sobre a procura de vida extraterrestre. Eu, particularmente, acredito convictamente, de forma tranquila que existe, existem milhões de países, não, existem milhões de planetas, exoplanetas que estão no mesmo as circunstâncias que a Terra e como em perto de uma estrela quente, dentro da onda, dentro da faixa dita como os caixinhos dourados, aonde é nem tão frio, nem tão quente, aonde é propícia para ter água, para ter toda a atmosfera. Enfim, não só a Terra tem esses benefícios, outros milhares e milhares de planetas e outras galáxias também existem. O James Webb já confirmou que alguns tipos de componentes que são propícios, que apenas as vidas, apenas matérias orgânicas fazem essa dissolução no ar. Já foi comprovado que isso existe, não comprovou vida em si, mas os elementos para a vida em outros planetas, todos, vários e vários planetas existem. Inclusive aqui no nosso sistema solar também, mas ainda não foi confirmado a vida consciente em si. Mas a vida orgânica, como nós vamos começar a ver, a inteligência artificial já está ajudando a encontrar. E o tópico da BBC é Como a inteligência artificial está revolucionando a busca por vida extraterrestre? A Very Large Array, no Novo México, está em busca de sinais de vida alienígena. Emma Woolow Coat, repórter de negócios da BBC 26 de fevereiro de 2024 Há entre 10 e 50 bilhões de mundos possíveis habitáveis na nossa galáxia Olha só o tamanho 10 e 50, entre 10 e 50 bilhões de mundos possivelmente habitáveis na nossa galáxia Diz Bill Diamond Segundo ele, isso torna seu trabalho bastante difícil Diamond é presidente executivo do Instituto de Pesquisa Set Institute, com sede nos Estados Unidos As letras SETI, S-E-T-I, são um acrônimo para Search for Extraterritorial Intelligence, que busca por inteligência extraterrestre Em tradução livre A SETI está à procura de ciência e tecnologia, além do sistema solar como evidência de vida e inteligência Isso é, de maneira geral, como procurar uma agulha em um palheiro, diz ele Estamos à procura de algo que seja provavelmente extremamente raro e que pode ser muito difícil de encontrar e extrair dos fenômenos de fundo que observamos no mesmo tempo As novas ferramentas estão ajudando na busca A capacidade de dar inteligência artificial e a de lidar com enormes bancos de dados e de detectar anomalias está transformando a procura por inteligência alienígena Um desses projetos envolve uma parceria do Instituto SETI com o Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, no estado do Novo México A estrutura federal usa radiofrequência para estudar objetos celestes, como planetas, estrelas e asteroides SETI está construindo um sistema de software paralelo alimentado por IA para as instalações principais do observatório A Very Large Array, VLA Construído entre 1973 e 1981, o VLA é composto por 28 antenas parabólicas grandes com 25 metros de diâmetro espalhadas em uma planície desértica Imagine antenas parabólicas residenciais, mas de uma escala gigante Quando estiver operacional, a IA será capaz de processar cada bit de dado capturado 2TB por segundo Para contextualizar os laptops modernos, hoje, Mormente tem uma capacidade de armazenamento total de 1TB Jornada nas Estrelas Simon diz que o uso de crescentes de IA já está se mostrando indispensável ao trabalho do Instituto de Caçar a Vida Alienígena E diz que a IA torna possível a busca de novos tipos de sinais de rádio de fontes alienígenas Ele explica que a SETI tradicionalmente busca sinais de banda estreita semelhantes aos utilizados pelos seres humanos Mas sempre ficou a pergunta, se houver uma tecnologia alienígena, avançada, que esteja usando rádio de banda larga? Se for esse o caso, nossos métodos tradicionais não funcionariam, parecia um monte de ruído na tela No entanto, Daimus diz que a capacidade da IA de lidar com grandes quantidades de dados Significa que é possível tirar milhões de fotografias dessas imagens de áudio ao longo do tempo e começar a procurar padrões Em uma maneira de adicionar algo novo para se procurar Outro projeto com o qual o SETI colabora é o Breakthrough Liston Ou, apoiado por mais de 125 milhões de dólares em financiamento do setor privado O projeto realiza uma varredura em milhões de estrelas e 100 galáxias Através de um vasto gama de bandas de rádio e ópticas Em busca de evidências de vida tecnológica Um membro do projeto Peter Ma, estudante de Universidade da Universidade de Toronto Desenvolveu recentemente um novo sistema de IA para examinar dados e telescópios E distinguir entre possíveis sinais reais de alienígenas e interferências A equipe dele fez um simulado dos dois tipos de ruídos e depois treinando a IA para diferenciar os dois Mas diz que um sinal alienígena, por exemplo, só aparecia quando apontarmos nossos telescópios para ele E desapareceria ao apontarmos para longe O projeto já identificou oito potenciais sinais alienígenas que não foram detectados pela análise tradicional Ma acredita no entanto que, como as observações ainda não foram repetidas Trata-se provavelmente de falsos positivos A IA também está sendo usada para tentar detectar sinais de vida de natureza mais modestas e mais próximas de casa No ano passado, o rover Perseverance da NASA começou a coletar amostras da cratera GZERO em Marte Que se tudo correr bem, serão tradidas à Terra daqui a vários anos Os cientistas já acreditam que o instrumento Sherlock da rover tenha detectado compostos orgânicos Que brilham sob luz ultravioleta No entanto, os compostos orgânicos podem ser criados por processos não biológicos O que significa que ainda não é possível dizer se derivam de vidas passadas no planeta Mas tudo isso pode mudar graças a uma nova investigação da Kerniger Institute for Science Utilizando a IA para analisar amostras de rochas em busca de sinais de vida presente ou passada A equipe descobriu que a IA é capaz de extinguir materiais antigos vivos e não vivos com uma precisão de quase 90% Essa é uma abordagem muito nova para a busca de bioassinaturas moleculares Isso pesquisador-chefe conjunto do projeto Robert Heinzen Empregamos aprendizado de máquina para analisar toda a vasta quantidade de dados De um método analítico que produz meio milhão de pontos de dados por amostra Então estamos buscando padrões sutis das distribuições moleculares Os primeiros planos são usar o sistema para analisar amostras antigas da Terra Bem como algumas amostras de Marte em forma de meteoritos Mas dizem Hase poderíamos, por exemplo, pilotar um instrumento através de plumas de Encelador Uma das luas de Saturno Ou pousar em Marte um instrumento cuidadosamente desenhado Ainda é cedo e quaisquer resultados promissores gerados por IA Precisam ser validados por outras observações Ou por modelos baseados na física Antes que possam ser divulgados aos quatro ventos Mas à medida que mais e mais dados são coletados e analisados As chances de detectar vida alienígena se ela existir só aumentam Enquanto isso, Diamond, o processo é medido pela escala do esforço E não pelos resultados ainda Olha que interessante, não é? Então, nós estamos muito perto de encontrarmos realmente vida fora da Terra E com o uso da inteligência artificial Que está fazendo correlações de dados de radiofrequência Provavelmente de fora da Terra Porque são muitos sons que o universo não é quieto, calado O universo faz vários sons dentro de uma radiofrequência Eles estão entendendo se isso é som de luz Som do que quer que seja Ou até de comunicação de outros seres Porque como o James Webb lança seus lasers muito longe Isso também pode ser captado por outros planetas Outros seres que vivem no planeta Como se nós estivéssemos fazendo uma conversa entre esses grandes telescópios É muito interessante É bem interessante Nós estamos muito perto de encontrar E já falando agora sobre a vida Sal rosa do Himalaia O light Refinado Qual o melhor tipo de sal para a saúde? O exagero no consumo de sal é um dos principais fatores por trás da hipertensão Como se caram de olho A reportagem do grande André Brienath Na BBC News Brasil em Londres À duas horas do dia 27 de fevereiro de 2024 Nos últimos anos As prateleiras dos supermercados reservadas aos temperos E particularmente ao sal Ganharam uma diversidade inédita Além da versão refinada O popular sal de cozinha E do sal grosso Foram lançados novos produtos Como o sal rosa do Himalaia O sal light E o sal hipossódico E é incomum Todas prometem trazer benefícios à saúde E serem aliados na prevenção ou combate à hipertensão Uma doença extremamente comum Que está relacionada a infarto Acidente vascular AVC E até a morte Mas será que essas alternativas realmente entregam aquilo que prometem? Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que Mais importante que escolher um único tipo de sal A chave está em saber usar o tempero Com moderação E ficar atento Aos produtos industrializados Que carregam muito desses ingredientes Em linhas gerais O sal light ou hipossódico Tem evidências de benefícios à saúde Desde que usados de forma correta Entenda Ao longo dessa conversa agora aqui O mesmo não pode ser dito Sobre o sal rosa do Himalaia ou sal grosso Estudos indicam Que a quantidade de sódio neles é similar Ao encontrado no sal de cozinha E não há mudanças na pressão arterial Quando a pessoa troca o tipo convencional por esses outros Chegou a hora de conhecer as diferenças entre alguns desses sais E como usar o tempero Sem prejudicar o coração e os vasos sanguíneos O primeiro de todos é o sal de cozinha O médico Weimar Barroso Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia SBC Brinca que Se o sódio fosse descoberto apenas agora Provavelmente ele não seria aprovado para o consumo humano Especulações à parte O sal é um elemento importante para o funcionamento do nosso corpo Ele aparece em quantidades pequenas Mas suficientes para nossa saúde Em outros alimentos de origem vegetal e animal O sal é usado pela humanidade há milênios Como uma forma de realçar o sabor da comida Ou até mesmo para conservar certos produtos Como carne e pescados O nome técnico do sal que todos temos na cozinha É cloreto de sódio O que significa que ele carrega uma mistura de cloro e sódio Olha que perigoso E as estatísticas mostram que nós pensamos Pesamos a mão na hora de usar esses grãos brancos Segundo o Ministério da Saúde O brasileiro consome uma média de 9,3 gramas de sal por dia Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde A OMS estabelece um limite diário de 5 gramas Olha, quase o dobro Na prática, isso significa que estamos ingerindo Praticamente o dobro daquilo que é considerado aceitável pelos especialistas Mas estamos no caminho errado? Estamos errando? Barroso diz que o grande vilão aqui é o sódio acrescentado Dos produtos industrializados Cerca de 80% desse produto É que se concentra nos ultraprocessados Ou nos embutidos E 20% vem do sal de adição Aquele que a gente coloca para temperar a comida Calcula o cardiologista Que também é professor da Universidade Federal de Goiás A nutricionista Camila Cristina Silva dos Santos Coordenadora científica do Departamento de Nutrição Da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo O SOSESP Lembra que o único tablete de tempero concentrado pronto Desses usados em carnes ou feijão Possui praticamente toda a quantidade de sódio Que uma pessoa deveria comer durante o dia inteiro E o brasileiro tem naturalmente esse paladar mais acostumado Com pratos bem salgados Revela ela Mas, afinal Por que esse exagero no sal é tão preocupante? Quais os efeitos desse hábito no organismo? Barroso explica que o excesso de sódio Gera uma série de repercussões Como a retenção de líquidos no corpo E isso, por causa, vem aumentando uma chamada volemia A quantidade de sangue em circulação O resultado disso é uma pressão extra e desnecessária Sobre as paredes dos vasos sanguíneos O que, no longo prazo, desemboca num quadro de hipertensão O excesso de sódio também mexe no sistema Reina angiotensina Aldosterona Olha como é difícil esse nome E tem um papel importante na regulação da pressão arterial Acrescenta o médico Essa pressão descontrolada pode gerar machucados Nas paredes internas dos vasos Que transportam o sangue pelo corpo E isso tem o potencial de gerar complicações bem graves E até fatais Como infarto e AVC Sal light ou hipossódico O sal hipossódico é aquele que possui uma redução de 50% No teor de sódio do produto final Geralmente, ele é substituído pelo potássio E o tempero fica com metade de clorido de sódio E metade com clorido de potássio Há versões com uma diminuição menor de quantidade de sódio Geralmente, as embalagens delas trazem com palavras como light ou rico em potássio Uma pesquisa realizada na Austrália E publicada no final de janeiro Concluiu que pacientes com hipertensão Podem de fato ter benefícios com esse tipo de sal No artigo, os autores defendem a ideia De que esse ingrediente faça parte das orientações De tratamento da pressão alta E médicos passem a sugerir o uso de sal hipossódico Ou rico em potássio para seus pacientes Embora concordem com a avaliação dos colegas australianos Os especialistas ouvidos pela BBC News do Brasil Apontam uma barreira e duas preocupações Na hora de indicar o consumo deste produto A barreira tem a ver com o preço O sal light ou hipossódico Chega a custar o dobro ou triplo do sal refinado comum Portanto, para muitas pessoas Pode ser difícil incluir no orçamento mensal As sociedades médicas e o governo Deveriam abraçar essa causa E pensar em formas de diminuir o preço do sal Com potássio ou uma estratégia de saúde pública Propõe Barroso Já a primeira preocupação Tem a ver com a forma como esse produto Vai ser usado no dia a dia Isso porque ele salga menos a comida E para compensar o gosto A pessoa pode acabar usando uma porção maior dele Durante o preparo da refeição Nesse cenário, a quantidade de sódio Ficará bem parecida àquela ingerida com o sal comum Sem qualquer benefício à saúde É muito mais fácil a perder a mão Portanto, é preciso a atenção Para fazer o consumo moderado dessa opção Constata a nutricionista Ou nutricionista Luiz Gustavo Mota Do Incor em São Paulo Já o segundo alerta Tem a ver com pacientes Que possuem algum problema nos rins O consumo de potássio Para indivíduos com doença renal crônica Precisa de atenção Pois o acúmulo desse elemento Pode danificar ainda mais os órgãos Que estão mais vulneráveis neste contexto Detaca Mota O sal rosa e sal grosso Seja por questões gastronômicas ou de saúde Sal rosa do Himalaia virou uma febre nos últimos anos E ganhou destaque em restaurantes, mercados e emporos Ele tem uma coloração rosada E é extraído de rochas salinas Localizadas na região de Punjab, no Paquistão Um dos argumentos de quem defende o uso dessa opção É a quantidade de minerais, ferro e cobre na composição dela Mas trata-se apenas de um sal E é um erro social ao consumo de micronutrientes Para os quais existem outras fontes mais adequadas Respondera Silva Santos Além disso, a quantidade de sódio no sal rosa do Himalaia é praticamente a mesma encontrada no sal refinado Nós temos estudos bem robustos Alguns deles realizados no Brasil Que compararam a pressão arterial e ao nível de sódio na urina De indivíduos que consumiam sal rosa e sal comum Detalha Mota E não foi observado nenhum benefício Como a pressão mais baixa ou menos sódio Entre aqueles que usaram sal rosa Informa o especialista O mesmo recado vale para o sal grosso Antes de uma figurinha carimbada em churrascos Esse tempero ganhou destaque nos últimos tempos Por supostamente ter menos sódio que o sal de cozinha Mas a quantidade de sódio em ambos é muito semelhante Desmente e barroso Sal A palavra-chave é moderação Tópico final Seja para prevenir ou para controlar a hipertensão O segredo está na quantidade de sal que é colocada no preparo da comida Para variar e explorar novos paladares Mota indica uma receita simples disponível no site da Agacor Que usa sal grosso e ervas finas secas Basta batê-las no liquidificador ou no processador Para obter um tempero com gostinhos diferentes Ideias como essa podem realçar o sabor da comida E ao mesmo tempo reproduzir o teor de sódio das refeições Destaca ele Silva Santos segue na mesma linha E sugere que as pessoas busquem outros temperos Na hora de preparar as receitas Como as pimentas, manjericão, alecrim ou louro Existem tantos temperos naturais frescos e secos Que vão além do sal Eu costumo brincar que é possível enjoar Com tantas opções que temos à disposição Relata ela Abolir aquele salírio que fica na mesa Para ser usado após o preparo dos alimentos Também é uma tática simples e efetiva Dizem os especialistas Por fim, Barroso lembra da importância de consumir Com muita moderação produtos industrializados Ultra processados e embutidos Afinal, eles respondem a cerca de 80% Do consumo de sódio dos brasileiros Precisamos ter o hábito de ler os rótulos dos alimentos E optar sempre pelas opções que trazem menos sódio Resume ele Estima-se que entre 30% e 40% dos brasileiros Tenham hipertensão Metade deles nem sabe que possuem a condição E apenas 25% dos que realizaram tratamento Contra essa doença Estão com a pressão controlada Dentro das metas preconizadas As doenças cardiovasculares Seguem como a principal causa de morte No país Olha que dois artigos muito sensacionais Muito bem Gostei bastante dessas duas Dois grandes aprendizados Apesar que já sabia Todo mundo sabe que o uso moderado do sal se impõe Mas aqui estão as dicas E também a verdadeira causa científica Que o sal faz mal Mas também não pode se ter em falta Então é sempre bom a gente colocar pouco E não adianta nada você comprar um sal hipossódico Ou tal sal light Que é rico em potássio Se você coloca duas vezes mais a quantidade O sódio é o mesmo Como acabou se dizendo aqui agora E a questão da IA E a inteligência artificial Procurando vida extraterrestre Também foi uma curiosidade muito boa Peço a vocês que curtam Compartilhem Dê as estrelinhas Se estiver no Spotify Ou na Apple Podcast Isso ajuda bastante Bastante mesmo E para quem está estudando Para os concursos Isso é sempre bom Ter um pouco de Mesclagem Entre estudo Entre tudo que a gente faz Forte abraço a todos E obrigado pela atenção Tchau 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 Tchau